Henrique Capriles, candidato da oposição que enfrenta Hugo Chávez nas eleições presidenciais venezuelanas, votou na tarde deste domingo em Las Mercedes. Como Chávez fez mais cedo, Capriles também afirmou que a vontade do povo será respeitada. O candidato ainda pediu ao Conselho Nacional Eleitoral que divulgue os resultados o mais rápido possível. Os 13.800 centros eleitorais do país receberam durante todo o dia os votos dos venezuelanos em um sistema informatizado de urnas eletrônicas. O eleito vai governar o país entre 2013 e 2019.